A irmã Miri é uma monja portuguesa que há 14 anos deixou Portugal pelas terras de missão no Médio Oriente. Há 7 anos está na Síria, no mosteiro de Santiago Mutilado, em Kará, a viver na primeira pessoa aos dramas de uma guerra que afeta milhões de pessoas e que não tem fim à vista. Quando eu cheguei o país era pacífico e diziam que eram um dos países mais seguros do mundo e depois agora dizem que o presidente é isto e aquilo, mas é verdade que havia uma certa mas as pessoas viviam muito bem, os hospitais eram gratuitos, a educação era gratuita, havia assenhas de alimentação, de facilidades para as famílias, havia muito, o governo ajudava imenso, imenso, imenso a população e agora é o caos. A guerra não é apenas alimentada pelas divisões internas, segundo diz a irmã Miri. A guerra foi alimentada pelo exterior, ela foi, pode-se dizer, talvez mesmo provocada pelo exterior, alguns que acenderam as divisões que havia, não as divisões, mas as pessoas viviam juntas antes, cristãos, musulmanos, de todas as seitas musulmanas, toda a gente vivia juntos, eram vizinhos, falavam-se, iam uns à casa dos outros, festejavam as festas juntos, os musulmanos festejavam as festas dos cristãos com eles e os cristãos iam festejar as festas dos musulmanos, havia muita... Boa convivência. Muito boa convivência, muito. Os relatos que nos chegam de violações e execuções rápidos são todos verdadeiros. Os testemunhos dos refugiados com que contactam ou das equipas de ajuda humanitária que têm no terreno relatam uma violência indescritível que, diz a irmã, não pode vir apenas dos homens. Violência sem explicação. A violência... Porque não vem deste mundo, digamos. Há uma força, uma força maléfica atrás disto tudo. Quem é que vem cortar cabeças e cortar as pessoas em pedaços e pô-las às portas dos pais e... Todos esses relatos que nos chegam são verdadeiros. Claro que são. Podemos conseguir um confirmar. São verdadeiros, sim. Uma das histórias mais impressionantes teve lugar em Malula, uma pequena vila que foi quase dizimada pelo Estado Islâmico. Houve uma altura em que houve alguns terroristas ou, pronto, rebeldes, não sei, que entraram na vila e começaram a deitar slogans, a dizer slogans contra os cristãos. Vamos limpar a vila, vamos ver esses ímpios, enfim. E depois entraram numa casa e dispararam sobre uma rapariga que lá estava. Então, para a proteger, veio o irmão dele, o irmão dela. Então, eles disseram, ou tu professas o Islão, ou se tu professas o Islão, ficas só em salvo. E ele disse, não, eu quero ficar cristão. Mataram-no. Depois, a mesma coisa com mais dois homens que vinham ao encontro para os ajudar. E depois eles foram cravados de balas. E essa rapariga, ela não morreu. Ela conta que ela viu Santo António de Lisboa, Santo António de Lisboa a protegê-la para que eles não a vissem. Então, ela ficou em vida e quando foi assistida, os vizinhos vieram em seu auxílio e ela pôde contar a história e eles vão ser beatificados como mártires da fé, confessores da fé. Esta é uma realidade que ultrapassa as crenças religiosas. E a prova é que muitos dos muçulmanos são contra o que está a acontecer, o que faz com que esta seja, na opinião desta religiosa, um tempo de evangelização único. Os muçulmanos, as pessoas normais, enfim, eles estão tristes com o que está a acontecer. Eles dizem, não, esta não é a nossa religião. Isto não é o Islão. E, na verdade, tem sido uma época de evangelização forte. A evangelização nos corações, porque eles veem até que ponto pode ir a religião deles, enfim, até que violência pode chegar. É uma boa época para evangelizar, isso é verdade.